Meu Deus, bagunça gente, que predador poderoso, olha lá, é o urso polar Vocês sabem que o urso polar é sim, sem via de dúvidas, o maior urso do mundo, o maior predador terrestre Gente, não tem comparação, de 600 até 700 quilos, esse animal pode chegar ao macho adulto Olha o poder gente, para ele pegar uma foca, essa técnica que ele usa para caçar morsas, belugas, que são cetáceos, odontocetos Gente, que coisa impressionante que vocês estão vendo aí Do mesmo jeito que a onça-pintada pega jacaré e sucuri na água, o urso tem essa habilidade O urso tem essa voracidade, seca essa palavra, sagacidade, enfim, tem essa habilidade É o urso polar, é o número 1